Eu vou dar um beijo na Maria debaixo da água Vixe Vai dar um beijo na Maria debaixo da água Rapaziada, vocês sabem que a Bang é uma patrocinadora aqui do canal Fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Bang É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho, né bro? Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso, rapaziada Tamo junto Bang, mano, esse sabor aqui é o meu favorito Eu gosto muito desse Mas eu preferi esse aqui Ó, primeiro de tudo Hey, hey, bro Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje fez calor e faz muito tempo que não faz calor em São Paulo Todo dia tá uma chuva muito grande Então a gente não consegue gravar vídeo de piscina Hoje por acaso fez sol Ontem choveu muito, anteontem choveu e hoje fez sol Então a gente tá dando uma aproveitada na piscina Porque a piscina tá bem quentinha Tá de boa Até por aí Não dá nem choveu, você vai se escorregar aí Eu vou se escorregar aqui, cara Eu ia ficar muito chato E pra começar esse vídeo Cada um vai vir de lá Vai dar um mortal Vai fazer alguma coisa na piscina E cai nenhum Depois você escolhe o melhor Fechou? Fechou Então ó, já começando Você não vai não? Vai, você então Ó que eu vou Eu vou dar um mega mortal Sei lá o que Eu só girava, vou lá de cabeça Então vai, então vai Eu vou sobreviver Mano, eu não sei o que eu fiz Ficou bom, ficou bom Ficou bom, tô também Bora, bora, bora Primeiro deixa o celular aqui Porque a gente não é a prova da Ó, eu vou dar o meu pulo congelado Pra fazer, Ju, usar o meu nome Má-Mutinho Gente Ele congelado no meio, ó Salve, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou pular por cima do João Nossa, mano, passou muito perto do pé Eu ia ser engraçado Um dedão dele passando aqui, ó No meu cabeça Nossa senhora No meu cabeça No meu cabeça É o Turi Mergulhou mó Pulo merda Não teve nem nome Pulo, tinha que ter nome Teve nome, não teve ânima, não teve cara Esse foi o mortal Pulo Vai Eu sou a Maria E meu pulo vai ser o mais legal de todos Porque eu sou o mais legal de todos Então o pulo tem que combinar Nossa, que pulo ruim Eu Eu sou a Sarete da Brulete E meu pulinho de hoje vai ser o Pulozinho Falso Que isso Ela tá rachando Minha mulher própria O Pulozinho É o pulinho Eu achei criativo Foi criativo Eu achei criativo Parabéns, Sara, gostei Eu acho que eu ganhei Eu acho que a Sara ganhou também Tem o Henrique aí Você esqueceu o Henrique Vídeo de piscina O Henrique tem com essa Não, mas é verdade Ele tem um tampão de um vidro Mas é, é um ouvido Rapaziada, pra vocês Eu vou ter um desafio aqui E eu quero ver quem vai cumprir Pera aí Essa boia aqui Quem Vai ser muito pequeno Vai ser essa Quem consegue Cair dentro dela Vai, João Se você conseguir Não consegue Eu duvido Eu duvido Chega, chega Chega, chega Não, não foi bom Foi bom, foi bom Nossa, boa Ó, vai, a boia tá aqui Quem vai pular, pular Vai É o desafio Aí tá bom, aí tá bom A Maria mandou Essa é maior É maior? É, mais ou menos Eu duvido Vai, Turi, vai, Turi A Maria morrendo aqui Salva a Maria Vai, Turi Vai, vai, então, Inguil Vai, vai, entra Vai, você é mó Vou fazer o pulo da Maria Vai, Turi Olha, eles estão conseguindo O Turi, vai, o Turi Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Eu duvido que você conseguiu, Turi Tudo que consegue, tudo que consegue Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Não, assim tá bom, assim, tá Acredita Eu já tirei raiva até a cara na boia Aê Vai Vai Em cima da boia, vai Cai dentro Não, Sarete, pula aqui Mergulha, mergulha Acerta a boia assim, mergulhando Acerta a boia mergulhando O João tá bem, João? Tá tudo bem Vai, Sarete Eu não sei pular A gravidade é muito boa A gravidade não deixa a Sarah pular Essa foi boa O João, você tá entendendo alguma coisa, João? Como é que pula sentado? Você tá entendendo alguma coisa? Eu sei que a baleia tá dupla com a outra bola Só bagunça Eu falei, tá calor, a gente quis entrar na piscina Vai logo Ó, cara Debi, Debi, Debi Gente, depois desse pouco Nossa, tô com muito fome Mas enfim, vou fazer um desafio Valendo de dinheiro Dinheiro pra todos? Não, eu gosto Vixe Aí até eu vou entrar Eu vou entrar também Quem vai bancar é o João, né? Ô, Chico Você vai fazer desafio, ele paga Primeiro desafio é pra Maria O quê? Eu tô morrendo lá Olha, Maria Sai da piscina e dá um pulo Tipo, bem fundo assim E mergulha É, eu não sei fazer Faz esporte dentro da piscina Pode, pode Pode, pode Mergulha Bem fundo Mas falando quanto? Pergunta, Maria Pra vocês verem 20 contra o Pix eu pago Dependendo do desafio Se for bom Aí 20 reais, tá bom Mamute me ajuda Mamute falou que dá 10 Jogendo Aí Tô 10, um X tudo já Eu vou 10 aqui, 10 aqui Um X tudo Eu vou dar um beijo na Maria Debaixo da água Vixe O que ele falou? Vai dar um beijo na Maria Debaixo da água Ele tá Ô Você já ouviu o que ele falou? Ô, a Maria nem ouviu Vixe As dez Oxi Gravei Gravei E ele tá indo Ele falou que ia te dar um beijo na água O que? Você gravou isso aí? Gravei E ele tá lá Ele tá Eu gravei, eu gravei Sai daí, Guinho Sai daí, Guinho Você viu? Ainda pediu 20 reais Você pagasse, ainda tinha que pagar Nada folgado, hein? É, que que isso? Ele queria ser pago pra beijar A Maria primeiro, eu fui de cara com ele Agora a Maria bateu a cabeça Cuidado, viu, Guinho? A cara dele A cara dele Tá demais Queria ser pago pelo irmão pra beijar a irmã Ixi Você tá fraca, hein, João Você vai ficando mole, hein? Tá me enriquecido, não Tá Rica Tchau 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 Tchau